Música Então meninas, como eu falei eu voltei Ela tá bem experimentando o negócio que eu mostrei no vídeo Do... Isso daqui, ó Então como eu falei É tipo aquele tiquilim Que vem o pirulitinho Sabe esse pirulitinho que ele é todo pirulito Ele não vem com cabinho de plástico E do outro lado vem o açúcar, ó Ele vem uma partistão aqui, ó Então aqui vem o palito E aqui é o açúcar O açúcar é bem fininho mesmo Parece uma farofa Ó E ela tá provando pra ver Se gosta Não é fintigoso demais Então voltando, né Vamos lá Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês O que eu esqueci de mostrar Eu já separei duas vezes desse doce E eu esqueço É a pipoca Eu comprei essa pipoca Desde o dia que eu comprei Doces Pra festa Só que eu esqueci Aí eu gravei o vídeo agora A pouco E eu esqueci, tá? Mas eu tenho esse saco de pipoca Eu comprei pra botar no centro de mesa Não lembro quanto vem Eu acho que vem vinte e quatro Eu achei vinte e quatro Calma aí Deixa eu abaixar a televisão Ai, pega aí pra mim Deixa eu ver Eu acho que vem vinte e quatro Lá vinte e cinco Com a nota E eu não lembro Quanto que eu paguei Vem quarenta Acabei de achar aqui Vem quarenta milidades Eu não lembro De quanto que eu paguei Porque eu perdi a notinha Naquele dia Eu gravei o vídeo E depois eu desfilei a notinha Então eu não lembro De quanto que eu paguei Na pipoca, tá? Vai ver com quarenta Aí agora Eu sempre dou brinde Pra as crianças Mostrar as brincadeiras De novo morro De estátua Vai lá pegar um batom Essas brincadeirinhas assim De infância mesmo E as crianças Que acabam ganhando Assim a brincadeira Ou vem chega primeiro Que a gente pede Ganham um brindezinho É claro Tá? E algumas coisas Eu já tinha doando Passado Então são coisas Que eu já tenho E foi poucas coisas Que eu comprei Pra inteirar Uma das coisas Que eu comprei Pra inteirar esse ano Que não vai estar Que você vai pegar no dia São as bolas Eu comprei cinco bolas Pra fazer brincadeira Com as crianças Porém Deixou pra pegar no dia Com medo de furar Ou de murchar a bola Mas já está até paga E é cinco bolinhas Aquelas bolas Normal de vinil mesmo Então isso vai fazer Parte da prenda Outras coisas Que eu comprei Eu já tinha Vou mostrar O que eu comprei Desse ano Esse ventilador Eu acho Que eu paguei Um real Paguei 99 centavos Ou 1,99 Já tem tempinho Porque eu comprei Na época da festa de linda Tá? Porque foi quando Tinha muita Muita prenda Nos mercados Então eu comprei um doce Eu acho Que foi 1 real Ou 1,99 Comprei esse aqui Que eu achei bem bacana É um peão Eu já comprei várias vezes Que minha filha Ela adora Porém Esse é diferente Ele é menor E vem duas unidades O que eu comprei É o maior Já vinha uma Também Paguei entre 1 real A 2 reais Tá? Essa falta Comprei a da Minnie E comprei uma da Relocuit Coisa da Relocuit Que minha filha já cartou pra ela Só fiquei com uma da Minnie Pra dar pra De prenda Comprei essa notinha Também Pra dar de prenda Pra alguns meninos Também foi entre 1 real A 2 reais Essa pista de skate De dedo Eu achei bem bacana Pra dar também Então também foi Do mesmo valor Que eu tô te passando Tá? Fui de 1 a 2 reais E isso que eu comprei Esse ano Na época da festa de linda Coisas que eu já tive Do ano passado Foi esse joguinho Que é Jogos inissex Que dá tanto pra menino E pra menina Que é esse jogo De Rasta 1 Eu tenho esse jogo Da memória do Mirko Esse aqui também Jogo da memória do Mirko Ah, eu comprei esse ano Esse quadrinho Que eu já mostrei Que eu já acho Meio de 1,99 Aí eu tenho também Esse tabueiro aqui, ó De dama Foi do ano passado Tem outra flauta aqui, ó Essa foto não é temática É uma foto alívia Também foi do ano passado Que se dobrou Foi do ano passado E sobrou, tá? Então eu tenho essa Que também sobrou Uma raquete Eu acho Como é que fala? Raquete Tenho aquele dado, né? Mágico Ioiô Mola Tenho essa bonequinha Aqui, ó Que é aquela bonequinha Que as meninas adoram Tem esse negócio Aqui de zinóculos Eu adoro E tenho essa daqui É um bercinho É uma banhinha E esse aqui É do Divino Também É um antigo É um instante, tá? Então, assim São coisas que eu comprei Esse ano pra enterar E coisas do ano passado Então vocês veem Que tem bastante Dá pra fazer bastante rodada E o que me sobrar Dá pra me guardar Mais uma vez Que como ano passado eu comprei Sobrou Eu guardei É o que tá me servindo Pra esse ano Então eu vou fazer isso Diariamente, tá? Então se sobrar esse ano Eu guardo pro outro ano E assim sucessivamente Vai me ajudar bastante Porque eu tô no início Esse ano eu já comprei Algumas coisas Pra enterar que foi pouca coisa E essa bola Que eu fiz a crescita Comprei o vidro Porque eu gosto de fazer Dois dos adultos, ó Aquele vidro de papel Comprei dois Foi três reais cada um Aí pra as crianças Eu comprei também É assim É máscara de crianças maiores De sete, oito anos Eu comprei esse cordão aqui Que é a sensação do momento, né? Tem do BTS E tem também que é da Meu... Da... Tic-toc Que eu não faço agora Essas máscaras aqui, ó Me sobrou do ano passado Então eu tenho essa Foi dois reais Tenho essa também Que é do LinkedIn Dois reais E tem essa daqui Que foi a minha prima Que fez pra vender E tá aqui Eu botei pra brinde Essa que eu comprei esse ano Eu paguei um e cinquenta Nessa Paguei dois reais Nessa daqui Que é tipo 3D E foi isso, tá? E como é uma coisa também Que a gente não tá parando De usar Eu vou dar de brinde também Porque eu sei que criança Usa bastante pra escola Tá? Então eu sei que vai ser Super útil pra criança Então eu resolvi Pra me dar de... É... Fazer brincadeira E dar de brinde Isso daqui Porque vai ser útil Agora pros adultos O que eu vou fazer A brincadeira vai ser o brinde Então vamos supor A pessoa que ganhar o brinde Vai ganhar uma prenda E a prenda que eu separei Pros adultos Foi pote Porque é uma coisa Que a adulta usa Então eu fiz vários Kitsinhos de pote Vários mesmo Eu acho que eu tenho Uns 5 ou 6 kits De pote Assim, ó Cada kitsinho Vai dois potinhos Um grande e um pequeno Então como eu falei Eu tenho 5 ou 6 kits Fiz assim também, ó Esse kitsinho Com dois talher Uma concha E uma colher E fiz assim também, né Que vem Vai um escorredor de macarrão Com um que pega macarrão Então vai escorredor E pega macarrão E assim tudo a ver Tá? Outra coisa também Que vai ser o brinde Das mulheres Caso as mulheres Ganharem o brinde Foi essa necessidade Que eu fiz, ó Com o nome da minha filha Então aqui Da escrita Do capitã Marvel E aqui Da escrita Da capitã Emily Então um lado Aqui meninas Peguei um sem A embalagem Pra ficar melhor Então, ó Tem o símbolo Da capitã Marvel Aí aqui Tá escrito A capitã Marvel De um lado Do outro lado A capitã Emily Eu não quis botar Os dois lados Com o nome dela Pra não ficar Uma coisa Assim Muito Sei lá Vou botar assim Então um lado Eu usei o símbolo Original da Marvel E o outro Eu botei o dela Tá? Então desse aqui Foram 10 A mãe lhe fazia Porque o mínimo Era 10 É o porta-moeda É tipo aquela Nesse box Porém Tá menorzinha Pra porta-moeda E veio com chaveiro Achei muito legal Eu pedi 10 O mínimo Era 2,50 Que tava na promoção E o mínimo Era 10 Então um ficou Pra minha mãe Um ficou pra mim E um pra minha sogra Então ficou 7 Tá? Então pra brincadeira Das mulheres Vai ter 7 Nessa brincadeira Sempre participam Mulheres e adolescentes No caso Meninas maiores No caso De 14 a 15 anos Então também Vai estar valendo Pra elas ganharem Tá? Como eu falei Vai ter Pros adultos Vai ter a brincadeira Domingo E a gente sempre Faz o sorteio Tipo Eu numero de 1 a 100 E vou distribuindo Conforme as pessoas Vão chegando na festa E depois tem o sorteio Aí o número Que sai do sorteio Se for o número Da pessoa sorteada Ela ganha um brinde Aí o brinde Vai ser Ou uma necessazinha Dessa Da porta-moeda Ou o potinho Que eu falei Que são vários Pitesinhos Desse de potinho Que são coisas úteis Pra casa Tá? Então é isso É isso que eu vou mostrar Pra vocês nesse vídeo É... Um beijo E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau